Agora nós vamos aprender a fazer uma borboleta. Para essa borboleta, nós vamos precisar de cores alegres e vão ser intercaladas. Para o corpo da borboleta, nós utilizaremos três tirinhas que devem ser emendadas, formando um cordão bem comprido. Então a gente vai sobrepondo só uma pontinha. Vamos deixá-la aqui até que ela cole para que a gente possa enrolar. Para as asas, as asas maiores serão duas tirinhas de uma mesma cor para ficar no miolo. E uma tirinha de cor diferente que tenha um contraste bonito. E aí tanto pode ser uma cor mais forte, como este azul e o abóbora, quanto uma cor mais suave. Fica a critério para escolher. Bom, a asa pequena, nós vamos usar uma tira e meia. Então o equivalente às duas tiras maiores vai ser uma tira. E o equivalente à tira inteira, nós vamos recortá-la. Utilizar somente metade. E aí, é claro, fazer duas compridas e duas mais curtas. É que eu já, para adiantar, tenho aqui. Então só vou emendar uma. Agora vamos enrolar o corpo da borboleta. Então, como iniciamos o processo, não precisa forçar, pode deixar bem suave. E vamos enrolar até o final, vai fazer um círculo bem grande. E aí, com cuidado, para que ele não solte. Então, a gente vai ter esse círculo. Tira. Vamos usar o gabarito para círculo. No círculo maior do gabarito, Nós vamos medir para fazer o corpo da borboleta. Vamos colar a extremidade. E aí, inicialmente, como se fosse uma gota, Mas vamos achatar bastante. Para ela ficar bem compridinha. E aí, para que ela não solte, não faça esse movimento, Nós vamos passar bastante cola. Dos dois lados. Essa cola vai dar firmeza. Então, se depois quiser usar como móbile, não vai ter problema. Vamos enrolar as asas da borboleta. Primeiro, começando aqui pela asa maior. Essa cor, a cor que tiver mais tirinhas, a gente inicia. Também enrolando, fica o mesmo comprimento do corpo. Mas a gente vai dar um formato bem diferente para a asa. Terminando aqui, tiramos da ferramenta. E vamos pegar no gabarito O círculo de um e um quarto. Vamos medir aqui. Tiramos com a pinça. Vamos segurar para secar. Aproveitar o embalo e já fazer a asa pequena. Começando pelo azul. Terminou, tira. Nós vamos usar no gabarito A medida de 15 e 16 avos. Então, uma vai ficar bem maior. Agora, eu vou medir as que eu já enrolei. Seguindo o mesmo padrão. E aqui, nós já teremos As quatro asinhas da borboleta. Agora, nós vamos formatar Os círculos. Segurando aqui, formando uma gota. E para que ela fique bem bonita, nós vamos fazer esse movimento com o dedo. Fazer com que elas fiquem... Essa parte interna surja. Vamos passar um pouquinho de cola. Segurar com a pinça. E vai dar um movimento bonito para a asa. E ao mesmo tempo, ela vai ficar firme. Do mesmo modo, com a outra asa. Faz uma gota. Levanta. Passa a cola. Ajeita novamente. Segura com a pinça. Aqui já temos duas... Metades de asa. Agora, as pequenas, a mesma coisa. Vai rapidinho. Quando ela vai dando um formato... Delicado. Agora, nós vamos unir as asinhas. Uma grande e uma pequena. Esperar secar. Pode deixar na mesa até que seque. Da mesma forma. Passa a cola. Une. Melhor unir na mesa. Mas sempre mantendo esse formato. E aí, nós já temos os dois pares... De asa de borboleta. Enquanto elas secam... Nós vamos fazer as anteninhas. A antena... É muito simples. Pega uma cor mais escura. Aproximadamente dois centímetros e meio. E aí, corta... No meio. Enrola um pouquinho. Então, teremos uma antena. Outra anteninha. Agora, nós vamos pegar o corpo da borboleta... Que já está secando. E vamos montá-la. Com esse lado... Vai ficar pra dentro. Então, vamos passar a cola... No meio... Pra unir aqui. Do mesmo modo... No outro par de asas... Vamos uni-las... Deste modo. Esperar secar. Vai ajeitando... Mas vai dando já o formato... Da borboleta. Agora é só colocar... As anteninhas. E aí, esperar secar... Até... Poder manuseá-las. Tchau. . . . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho